O Inimigo O Inimigo O Inimigo Eu não tinha esperança, peregrino era eu, faltava confiança, não conhecia Deus, coração cheio de ódio, tristeza e rancor. Eu era um condenado, mas o pai me aceitou. O Inimigo tentou me matar, mas eu escapei. Agora sou protegido do rei, encontrado, esgatado e redimido. Mal nenhum eu temerei. O Inimigo tentou me matar, mas eu escapei. Agora sou protegido do rei, encontrado, esgatado e redimido. Mal nenhum eu temerei. Agora estou na casa do pai, que me acolheu. Debaixo de suas asas, sinto a proteção de Deus. O meu pai muito me ama, ele cuida bem de mim. Não ando mais na lama, mas glória triste chegou ao fim. O Inimigo tentou me matar, mas eu escapei. Agora sou protegido do rei, encontrado, esgatado e redimido. Mal nenhum eu temerei. O Inimigo tentou me matar, mas eu escapei. O Inimigo tentou me matar, mas eu escapei. Agora sou protegido do rei, encontrado, esgatado e redimido. Mal nenhum eu temerei. Mal nenhum eu temerei. Mal nenhum eu temerei. Mal nenhum eu temerei. As lágrimas rolam no rosto pra durar Existem momentos que a gente vence assim Não é preciso lutar, as lágrimas falam tudo Frases profundas da alma, que só Deus pode entender O crente que chora, ele tem um segredo com que Deus As frases descritas com lágrimas, ninguém entende Só Deus pode entender, cada lágrima que rola Pois são palavras que a alma pode revelar Quando a alma falou, as suas palavras não pôde expressar Somente as lágrimas que rolavam, que Deus entendeu O seu clamor, é sempre assim O que acontece com você, quando as palavras não podem dizer As suas lágrimas, Deus pode entender O crente que chora, ele tem um segredo com que Deus As frases descritas com lágrimas, ninguém entende Só Deus pode entender, cada lágrima que rola Pois são palavras que a alma pode revelar Quando a alma falou, as suas palavras não pôde expressar Somente as lágrimas que rolavam, que Deus entendeu O seu clamor, é sempre assim É sempre assim que acontece com você, quando as palavras não podem dizer As suas lágrimas, Deus pode entender É sempre assim que acontece com você, quando as palavras não podem dizer As suas lágrimas, Deus pode entender 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 É sempre assim que acontece com você, quando as palavras não podem dizer No momento em que decidir Decidi que não era mais eu Aceitei que não ia mais levar a mesma vida Hoje quem leva a minha vida é Deus Naquele dia o sol pra mim renascer Naquele dia o sol pra mim renascer Algo bom em minha alma aconteceu Algo bom em minha alma aconteceu Eu deixei Eu deixei E anda Por aí a boa Arrependido Pra casa Voltei Minha vez Minha vez A minha alma Entoa lacrima Finda Minha vez Uma 1968 Já É Menda fatia Minha casa desmoronada, Deus reconstruí Eu deixei de andar por aí à toa Arrependido pra casa, vou ver Um hino a Deus, a minha alma em boa Hoje eu vejo quem eu era e agora Como eu mudei Hoje eu tenho a marca do sangue Sangue puro que me redim Sinto paz e alegria constante Minha casa desmoronada, Deus reconstruí Hoje eu tenho a marca do sangue Sangue puro que me redim Sinto paz e alegria constante Minha casa desmoronada, Deus reconstruí Minha casa desmoronada, Deus reconstruí Minha casa desmoronada, Deus reconstruí Minha casa desmoronada Minha casa desmoronada, Deus constitúe Na minha casa desmoronada, Deus gostoso Senhor, estou aqui de volta Te ouvi chamar, bater na porta Do coração Não suportei mais a saudade Do mundo a infelicidade E a solidão Dos momentos felizes que passei Girando de tristeza hoje eu me lembrei Eu tinha salvação Mas te deixei e voltei para o pecado Por isso hoje estou tão arrasado Mas vim aqui de novo te pedir perdão Eu sou um vaso tão inútil sem valor Tem que louvar-me e encher do teu amor Pois reconheço que é o único refúgio Na minha vida Pelos caminhos tão errantes que andei Somente espinhos e pedradas que nem encontrei Mas esse quadro Tenebrou-se sem conforto O Senhor é a saída Senhor, tenha compaixão Meu Senhor, atende a mim O fim de coração Eu sou um vaso tão inútil sem valor Tem que louvar-me e encher do teu amor Pois reconheço que é o único refúgio Pra minha vida Pra minha vida Pelos caminhos tão errantes que andei Somente espinhos e pedradas que nem encontrei Mas esse quadro Mas esse quadro tenebrou-se sem conforto O Senhor é a saída Senhor, tenha compaixão Senhor, tenha compaixão de mim Não deixa acontecer o meu fim Deus, a minha vida agora entrego em tuas mãos Já estou cansado de sofrer Sem o teu amor não posso viver Meu Senhor, atende a mim Meu fim de coração Senhor, tenha compaixão de mim Não deixa acontecer o meu fim Deus, a minha vida agora entrego em tuas mãos Já estou cansado de sofrer Já estou cansado de sofrer Sem o teu amor não posso viver Meu Senhor, atende a mim Humilde coração Meu Senhor, atende a mim Humilde coração 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 É só chamar por ele, ele vai ouvir, é só clamar por ele, que ele vai agir. E quando ele age, ele enxuga as lágrimas, faz você sorrir. Ele é tremendo e tem solução, a autoridade e poder está em suas mãos. Ele fez cego ver e paralítico andar, fez até morto ressuscitar. Abalou o cárcere e abriu a prisão, entrou na fornalha a destróião. Ele pode tudo, ele é quem faz tudo por você, irmão. O seu poder é infinito e o amor que ele tem não acabou. O seu poder é infinito e o amor que ele tem não acabou. A hora chegou, levantemos as mãos, adoramos a Deus, pedimos pra ele sua proteção. Não vamos deixar que o inimigo nos jogue no chão, pois no final temos que chegar. Mais forte agora, eu vou adorar, as portas se abriram, Jesus vai comigo, pra me ajudar. Mais forte agora, eu vou adorar, Jesus vai comigo, e nesta batalha em um campeão, ele vai me tornar. Música Ele estando comigo, vou sempre vencer, ele estando comigo, eu não sei o que é perder. Música Lutador igual ele, eu nunca vi, poderoso igual ele, eu já sei, não vai existir. Música Mais forte agora, eu vou adorar, as portas se abriram, Jesus vai comigo, pra me ajudar. Pra me ajudar, pra me ajudar, mais forte agora, mais forte agora, eu vou adorar, Jesus vai comigo, e nesta batalha em um campeão, ele vai me tornar. Mais forte agora, mais forte agora, eu vou adorar, vou adorar. Música As portas se abriram, Jesus vai comigo, pra me ajudar, mais forte agora, eu vou adorar, Jesus vai comigo, e nesta batalha em um campeão, ele vai me tornar. Música E nesta batalha em um campeão, ele vai me tornar. Música Eu tinha um companheiro chamado Vicente, um jovem famoso, muito inteligente, rapaz destemido. Música Querido por todos, cantava e tocava violão, tão feliz com Deus no coração, sempre íamos a igreja juntos, louvar ao Senhor. Música O seu sonho era ser missionário, um mensageiro do amor. Música Muitas vezes vi Deus operando, quando ele orava. Música Muitas almas a Cristo aceitando, quando ele pregava. Música Mas a vida do crente é uma guerra, contra o enganador. Música E quando vieram as tentações, ele não fingiu. Música 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 Você que me ouve contando essa história, tenha como exemplo, guarde na memória. Música 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 E conhece tua vida de cor. Música Só procura o teu ponto fraco pra te derrubar. Música Te prender no pecado pra nunca, conseguir mais voltar. Música Música Quantas vidas são escravizadas e de Deus tão carente Vamos dar as mãos e unir as forças, buscar nossos amigos Desviados que estão lá no mundo, correndo o perigo Se essa dor vier, nos maltratar, não vamos permitir Inimigo veio pra roubar, matar e destruir Inimigo veio pra roubar, matar e destruir De tanto insistir, Jacó foi abençoado De tanto insistir, Eliseu viu, ele ia ser transladado Poção dobrada, do seu espírito, ele recebeu De tanto insistir, Josué viu que não estava só Quando conseguiu, derrubar as muralhas de Jericó Daniel insistiu, 21 dias orou Até o anjo a resposta trazer O cego baste meu, insistiu e clamou E a luz do dia, ele pôr te ver Vem de outra vez, não desista, não pare Quem sabe agora a porta se abri Quando esvaziamos de nós, Deus levanta a sua voz Quando a força do homem vai embora Vem a divina força na hora Se você chegou no teu limite Também vai chegar A tua vitória Você vai cantar Como o Davi cantou Você vai dançar Como um milhão dançou Como uma criança Você vai pular Vai salvou o dia E o coração infeliz Quebrantado Vai adorar E a Deus exaltar O Miel insistiu Vinte e um dias orou Até o anjo a resposta trazer O cego baste meu, insistiu e clamou E a luz do dia, ele pôr te ver Vinte e outra vez, não desista, não pare Quem sabe agora a porta se abri Quando esvaziamos de nós, Deus levanta a sua voz Quando a força do homem vai embora Vem a divina força na hora Se você chegou no teu limite Também vai chegar A tua vitória Você vai cantar Como o Davi cantou Você vai dançar Como um milhão dançou Como uma criança Você vai pular Vai salvou o dia E o coração feliz Quebrantado Vai adorar E a Deus exaltar Quantos problemas, quantas lutas Você está enfrentando Você está enfrentando E não tem Assuntos Assuntos Sem esperança de vencer Você começa a dizer Não tem jeito Ouça o que vou dizer Lendo a Bíblia encontrei Uma história assim Pra ela tudo estava acabado Os meus filhos vão mesmo ser escravos Eram as palavras daquela bíblia Quando o profeta chegou Perguntou O que você tem E ela falou Um pouquinho de azeite Vai buscar Vazilhas Por profeta E o valor E quando ele orou Pra Deus multiplicar Aquele azeite Deus fez transbordar Encheu as vasilhas E suas dívidas Ela foi pagar Aonde está Um pouquinho de azeite Te vai procurar Deus quer fazer transbordar Pra te fazer cantar O hino da vitória Ele vai te dar Ouça o que vou dizer Lendo a Bíblia encontrei Uma história assim Pra ela tudo estava acabado Os meus filhos vão mesmo ser escravos Eram as palavras daquela bíblia Quando o profeta chegou E perguntou O que você tem E ela falou Um pouquinho de azeite Vai buscar Vai buscar Vazilhas Por profeta E falou E quando ele orou Pra Deus multiplicar Aquele azeite Deus fez transbordar Encheu as vasilhas E suas dívidas Ela foi pagar Aonde está Aonde está Um pouquinho de azeite Te vai procurar Deus quer fazer transbordar Pra te fazer cantar O hino da vitória Ele vai te dar Pra te fazer cantar Pra te fazer cantar O hino da vitória Ele vai te dar Te conheci E sei Foi Deus quem fez você pra mim E por ele o amor Entre você e eu Veio existir O olhar ligou ao meu E o amor Em dois corações Crescer O amor Pelo sumir De alegria O meu coração Sorriu Me declarei E pra você Eu estendi a mão Você me aceitou Com o coração E jurou pra sempre estar Ao lado meu Como aquele amor Que em mim Cresceu Eu entendi Que você pra mim É um presente de Deus Amor assim Não é fácil Encontrar Não deixar Você chorar Faz teu coração Faz teu coração Sorrir Tão grande assim É o amor Que tem um poste Você foi Deus Quem foi Deus Quem deu pra mim Que ensinou Te amar Assim O amor Chegou No concurso Da história Arrugou a tristeza Jogou tudo pra fora Você alegria Pra sempre estar Juntinho De ti Me declarei E pra você Eu estendi a mão Você me aceitou Com o coração E jurou pra sempre estar Ao lado meu Com o coração Com o coração Com o coração Com o amor Tão grande assim É o amor Que tem um poste Você foi Deus Quem deu pra mim Quem ensinou Te amar Assim O amor Chegou No concurso Da história Com a tristeza Jogou tudo pra fora Você alegria Pra sempre estar Juntinho Juntinho De ti Pra sempre estar Juntinho De ti